Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, a receita de hoje, vamos fazer hoje uma berinjela à parmegiana no forno, assada, sem farinha de trigo, sem fritura. Olha só, a nossa berinjela à parmegiana assada, gente, sem farinha de trigo e sem fritura. Olha que delícia, super saudável. Vamos para a receita da nossa berinjela assada, a parmegiana assada? Deliciosa? Pensa numa delícia. Amo berinjela, gente. Vamos para a receita? É super fácil de fazer? Rapidinho vocês fazem? Vamos para a receita da nossa berinjela parmegiana assada? Então vamos para a nossa berinjela no forno. O que eu vou fazer com essa berinjela? É como se fosse uma berinjela parmegiana, tá? Só que não vai farinha de trigo e não é frita, é assada. Ó, cortei assim, ó. Não muito grossa e não muito fina, tá vendo? Aqui eu untei com margarina essa forma, tá bom? Untei com margarina. Tá vendo? Ó, faz assim. Agora a gente vai colocar tomate aqui. Quer colocar um pouquinho de sal? Coloque. Eu não vou colocar sal porque o meu queijo já tá salgado. Ó, vou usar mussarela e berinjela e tomate. O meu tomate eu temperei com sal, um pouquinho de pimenta do reino e cheiro verde e azeite, tá? Então eu não vou colocar sal aqui porque aqui já tem sal. Aí o que eu faço? Eu pego um pouquinho, ó, de mussarela. Vou colocando em todas elas, tá? Só isso, por enquanto. Olha, um pouquinho de mussarela em cima das berinjelas. A berinjela tá crua, tá? Eu não cozinhei, tá crua. Agora vocês vêm com tomate aqui em cima, ó. Olha só que fácil, gente. Fica assim, deliciosa. E sem fritura, né? Não precisa fritar. Fica assim uma delícia, ó. Tá vendo, ó? Uma fatia em cada uma. Aqui eu tenho uma berinjela média. Ó, um pouquinho de queijo. Gente, não vou falar a quantidade porque vai de gosto aí, a quantidade que vocês forem fazer. Mas de queijo, eu tenho 100 gramas de queijo aqui. Tenho 100 gramas de queijo, tenho uma berinjela. Uma berinjela e tenho dois tomates, tá? Esses são os ingredientes. Mas aí depende da quantidade que vocês forem fazer, né? Ó, isso, ó. Um tomate. E agora vamos jogar um pouco mais de queijo por cima. Ó. Olha só. Agora a gente coloca mais um pouco de queijo, tá? Aí vamos colocar um pouco de orégano. Vamos levar pro forno isso aqui? Pro forno 200 graus. Tá? Por uns 20 a 25 minutinhos. Ó. Só vou terminar de fazer isso. Ó, tá vendo, ó? Agora é só levar pro forno, tá? Forno quente, hein? 200 graus, já pré-aquecido. Olha, então eu usei aquela 100 gramas toda de mussarela ralada. Usei dois tomatinhos e uma berinjela. Mais ou menos assim, ó. Tá? Quer pôr sal na berinjela? Fica a gosto. Eu não coloquei, tá? Porque o queijo já tem sal, que nem eu falei. Bom, então eu vou deixar no forno. Aí eu não lavei a berinjela, gente. Eu lavei ela inteira, tá? Bem lavadinha. Sequei ela inteira e cortei, tá? Eu não lavei fatias. Eu lavei ela inteira. Sequei ela e cortei ela em fatias, tá? A fatia não tava lavada, porque eu lavei ela inteirinha. Então não precisa lavar a fatia, senão vai ficar com muita umidade se vocês lavarem as fatias. Lavar ela inteira, tá? Depois eu mostro como que ficou. Olha a nossa berinjela. Ela ficou 25 minutos, tá vendo? Agora eu vou cortar uma pra vocês verem, tá bom? Ó, que delícia! Olha só, gente, olha só que linda que fica, tá vendo? Cadê minha papo? Tava com um garfinho aqui, deixa eu pegar ele. Ó, vou cortar agora pra vocês verem, ó. A delícia, hein? Olha só. Gente, fica deliciosa. Ela fica molinha. Tá vendo? Ó. Super saudável, né? Porque vocês não precisam, né? Fazer a parmegiana no forno, ó. É... Na fritura. Pode fazer ela assim, ó. Olha que delícia! Bom, gente, então essa foi a nossa receita de hoje. A nossa berinjela à parmegiana. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, não esqueçam de dar o joinha, tá? Compartilhe o vídeo, se inscrevam no canal se não for inscrito. E essa foi a nossa receita de hoje. As nossas berinjelas à parmegiana assada, sem fritura. Olha a delícia! Muito obrigado! Não esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito, tá bom? Muito obrigado! Não esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito. E aí E aí